Meus olhos É uma lágrima, sem fim Já não chora e cai Mas já não chora e cai Já não chora e cai Já não chora e cai Arrependido se olhando a vida Como ela é Arrependido se olhando a vida Como ela é Os olhos vão conquistando Mais fadiga e menos fé E meus olhos vão conquistando Mais fadiga e menos fé Serão cheios de amargura Mas se a vida é mesmo assim Cheios de amargura Mas se a vida é mesmo assim Chorar alguém Que loucura Basta que chorem por mim Chorar alguém 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 Amém. 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 Amém.